Hello students and friends, está chegando a Páscoa no momento que eu gravo esse vídeo eu decidi trazer de novo para o canalzinho aqui de inglês uma música que a gente estudou um tempinho atrás, uma das músicas cristãs mais tocadas, mais conhecidas no mundo todo, How Great Thou Art, Quão Grande És Tu, na versão internacional. Essa música era a preferida do Elvis Presley quando ele cantava músicas gospel, era a que ele mais gostava de cantar. A gente vai estudar a letra de duas estrofes e mais um refrão e tentar cantar junto, mesmo que você não seja muito cristão, mas é o propósito linguístico de aprender palavras diferentes. Fica aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa em inglês. Caso você não me conheça, meu nome é Renato Nascimento, eu sou teacher, sou professor de inglês há mais de 20 anos e neste canalzinho eu tenho o propósito de te ensinar inglês por meio de músicas, por meio de aulas de inglês com música, principalmente. Tem outras coisas também, mas principalmente com música. Então se você é novo, se você é nova por aqui, considere se inscrever neste canal. Let's get started! Vamos começar? Como é que vai funcionar a nossa aula? Primeiro a gente vai ler o verso, entender, estudar, depois praticar a pronúncia e talvez até cantar um pouquinho. Vamos lá, começando aqui. Oh Lord, my God! Oh Lord! Lord é a palavra Senhor em inglês. O Senhor Deus, né? Lord. My God! Pronuncia essa palavra, mas saindo daqui da garganta. God, God. Não é com som de A e nem com som de O. É uma mistura. God. É Deus. My God, meu Deus. Oh Lord, my God. Oh Senhor, meu Deus. When I... Junta o when, que quer dizer quando, com a palavra I, que é aquele I maiúsculo, que é a palavra eu, né? Que é o pronome pessoal eu. Junta tudo. When I, quer dizer, quando eu, in awesome wonder. Awesome quer dizer maravilhado, maravilha. Quando você quer falar, nossa, que legal isso, você coloca awesome. Não confunda a palavra awesome com a palavra awful. São palavras parecidas, mas tem sentidos diferentes. Contrários, inclusive. Awful quer dizer horrível, terrível, né? Desagradável. E awesome quer dizer sensacional, quer dizer muito bom. Quando eu estou em awesome wonder, wonder é quando a pessoa está curiosa, quando ela está, assim, estarrecida diante de uma coisa boa, querendo saber alguma coisa. Ou seja, na tradução, né, do português, maravilhado. Awesome wonder, quando eu estou maravilhado. Tem aquela parte, ó. Quando eu maravilhado. Vamos fazer a pronúncia dessa parte. Oh Lord, my God. Fala comigo. Oh Lord, my God. When I, in awesome wonder. Aí depois ele vai dizer ali, ó, consider all. Junta o consider com all. O que é esse all? Todos, todas. Considero, ou analiso, ou vejo, né? Ou percebo, enfim. Considero. Consider all. Todos, the worlds. Worlds. É mundos. Literalmente falando, né? Só que a gente não fala mundos. Mundos, essa palavra mundos, significa os continentes. Cada continente que foi criado. Então, quando ele fala ali, ó, consider all the worlds. Não é todos os mundos, quer dizer, todos os continentes. As partes do mundo que as suas mãos fizeram. Olha como é que ele vai dizer as suas mãos. Thy hands. Hands é a palavra mãos. E ali tem uma palavra arcaica. O que é uma palavra arcaica? A palavra do inglês lá de 500 anos atrás. De muitos anos atrás. Em vez de falar your hands, como a gente diz hoje, suas mãos. Ele vai dizer die hands. Se a gente fosse traduzir por português, esse die, die hands, poderia ser as vossas mãos. Hoje em dia você usa a palavra vossas, as vossas, não sei o que. É, mas não é tão comum, né, no português. Porque vossas, vosso, vosso, vossa é uma palavra antiga. Então, ali também é uma palavra antiga. Die hands have made. Na versão de hoje, a gente diz have made. Que as suas mãos têm feito. Made é o verbo fazer ali. É o verbo fazer no participio. Eu tô explicando algumas coisas. Talvez, talvez, se você for novo no inglês, você vai estranhar, né? Ah, o que é participe? O que é não sei o que? Mas calma que a gente vai... você vai entender. No inglês arcaico, antigo, na versão original, ele vai dizer die hands have made. Com som de TH. Have made. Ou alguns cantores até não pronunciam esse have. Esse somzinho, né? Eles comem mesmo o have. Mas, ali, como é uma versão atual, a gente quer cantar agora, na linguagem de hoje. Vamos falar. Thy hands have made. Aí, ele continua dizendo. I see the stars. Eu vejo as estrelas. I see... Se é o verbo ver, né? Se, the... Esse, the... Coloca a língua no dente de cima. The, the... Se você não quiser, pode falar com som de D mesmo. De D de dado. De. Mas, pra você fazer a pronúncia certinho, né? Treina. Colocar a língua no dente de cima. Fazer o som da abelhinha. The, the... I see the... I see the stars. I see the stars. Parece que tá falando sida, né? Não é da minha mãe, sida. I see the stars. A hear... Pronuncia o H com som aspirado. Hear. Hear. Que que é essa palavra? Escutar. Eu escuto. Eu ouço. Eu ouço. The rolling thunder. Repeat, please. Thunder. Antigamente, quando eu era criança, há 40 anos atrás, tinha o thundercats. Que que é o thunder? É o trovão. Eu vejo esse rolling thunder. Esse trovão que tá rolando, né? E esse thunder representa ali o poder, né? Olha o que que ele vai dizer ali, ó. Thy power throughout. Throughout. É uma palavra difícil de pronunciar, né? A gente tem que treinar um pouquinho, ó. Coloca a língua no dente de cima. Sopra e faz o through, through all. Through all. Que que ele tá dizendo ali? O seu poder através de toda... Através de todo o quê? The universe displayed. Através ou em torno de... Todo o universo exibido, mostrado, construído, displayed. Displayed é quando alguma coisa tá posta, tá? Tá mostrada, tá exibida. I see the stars. I hear the rolling thunder. Thy power throughout. The universe displayed. Then sings my soul. Aqui tem uma inversão muito legal, ó. Existe a ordem direta, que é o sujeito, Verbo, complemento, né? O que que é o sujeito? My soul. Minha alma. Soul quer dizer alma. Qual que é o verbo? Sing. Cantar. Minha alma canta. Em vez de dizer, minha alma canta, Ali vai dizer, canta minha alma. Then, esse then é na narrativa quando você fala, Então, daí, desse modo. Então, sings my soul. Então, canta minha alma. Then sings my soul. My savior God. To thee. Savior, salvador. God. A gente já viu que é a palavra Deus, né? Meu Deus salvador. To thee. De é uma palavra antiga, arcaica, Que significa you. Hoje, a gente usa a palavra you. Mesmo no contexto formal, né? Você quer falar para o Senhor, você fala you. Só que thee, é como a gente falava antigamente. Se a gente fosse traduzir para o português, Seria para vós. A minha alma canta para vós. Mas eu não falei isso hoje, para vós, né? Só se estiver lendo a Bíblia, alguma coisa assim. Mas na música, a gente ainda permanece essas palavras antigas. Então, aí ele vai dizer, How great thou art. How great thou. Esse thou é a mesma coisa que you, Só que num outro contexto. Por exemplo, se a gente fosse falar assim, Quão grande tu és. A gente não fala tu és. Você pode até falar o tu, Mas são poucas pessoas que falam assim, Tu vais. Geralmente a pessoa fala, Tu vai, tu fica, tu gosta, né? O brasileiro já deu uma mexida nesse tu aí. Mas enfim, não vou entrar em detalhes. É só para você entender de onde vieram as palavras, ó. Em vez de falar, My savior got to you, Fala, My savior got to thee. Vamos tentar praticar? Then sings my soul, My savior got to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, My savior got to thee. How great thou art. How great thou art. Essa música tem uma segunda estrofe Que fala do Jesus na cruz. Quando eu vejo Jesus na cruz, Seu sangue derramado Para me salvar, Salvar do meu pecado. Eu não coloquei essa estrofe aqui. Mas se você quiser, A gente numa outra live do canal, A gente pode fazer, tá bom? Coloca nos comentários. Mas eu queria pular direto para a última estrofe, Que é essa daqui, ó. Que eu acho ela muito significativa. Ela é muito significativa, Essa, na minha opinião, Essa estrofe. Olha o que ela diz ali, ó. When Christ shall come. Quando Cristo voltar, vier. Shall é uma palavra para indicar futuro, De uma maneira formal. Quando Cristo deverá voltar. Se a gente fosse traduzir assim, Ao pé da letra, Seria dessa forma, né? When Christ shall come. Ali, ó. With shout of acclamation. Eu gosto dessa palavra. Fala comigo essa palavra. Acclamation. Acclamation. Aclamações. Shout quer dizer gritos. Com gritos de aclamações. And take me home. Take me. A gente já viu esse take. Trocendo as músicas, né? Você que acompanha aqui o canal. O que é esse take? Me pegar, me tomar, Ou me levar para casa. Take me home. Eu vou até deixar aqui no card Um vídeo de uma música. Que é Take me home country roads. É, como é que é? Country roads, take me home. A gente fez esse vídeo, Essa música no outro vídeo. E me levar para casa. Aí ele fala ali, ó. What joy shall fill my heart. What joy. Joy é alegria. Que alegria que vai feel, Preencher. Preencher my heart, meu coração. Que alegria que vai preencher meu coração. Vamos praticar essa pronúncia. When Christ shall come, With shout of acclamation, And take me home, What joy shall fill my heart. Você viu que tem duas, De duas em duas palavras? What joy. Junta as duas. What joy shall fill my heart. Aí ele diz ali, ó. Then I shall bow. E aí, esse then. E aí, eu devo, eu deverei. Bow. Bow quer dizer, se curvar. Ou se prostrar. Then I shall bow. In humble adoration. Humble quer dizer humilde. Humble. Em humilde adoração. Eu vou me curvar em humilde adoração. Para o Senhor, né? And then proclaim. E aí, proclamar. My God, how great thou art. And then proclaim. My God, how great thou art. Se você gostou de estudar inglês com música, E gostou dessa música, Eu vou deixar aqui do ladinho, Aquela música que eu falei do Country Roads, Take Me Home. E aqui embaixo, eu vou deixar uma música gospel da banda Hillsong. Que se você for cristão, acho que você vai gostar. O nome da música é Our God is Love. Nosso Deus é amor. Tem tudo a ver com Páscoa. Não sei se você está assistindo esse vídeo na época da Páscoa. Se sim, Happy Easter. Feliz Páscoa. Agora, se você estiver assistindo em outro momento, Be happy. Seja feliz. Seja agradecido. E que tudo dê certo na tua vida. Deixa um comentário aqui falando de onde você é. Para a gente se comunicar aqui nos comentários. And, see you next video. Bye, bye.